Como Abraão acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar a minha fé A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do Rei A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Prosperarei Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do Rei E toda vida que eu ganhar Será do Rei E toda vida que eu ganhar Boa noite Boa noite que Deus abençoe A vida de todas as pessoas Abundantemente em nome Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Muito boa noite Boa noite a toda nação escolhida de Deus Hoje o décimo segundo dia Hoje o décimo segundo dia Da nossa campanha Do Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Prepare aí seu copo com água Prepare aí seus documentos Você que tem causa na justiça Pega aí Coloca pertinho do seu aparelho Seu copo com água Peças de roupas Em nome de Jesus Porque daqui a pouquinho Vamos realizar A oração da fé A Bíblia diz A oração do justo Pode muitas coisas Certamente Deus Nesses 23 dias Nós estamos vivendo Essa campanha Deus fará Maravilhas Deus vai abrir portas Grandiosas Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Muito boa noite A todos que acompanham Essa campanha Do Salmo 23 Hoje O décimo segundo dia Doze dias já Nessa campanha De oração Pela vida financeira Para que Deus venha Levar Você que crê Você que tem colocado A sua vida Na dependência de Deus Que Deus possa Te levar A pastos verdejantes Em o nome Do Senhor Jesus Muito boa noite A todas as pessoas Que me acompanham Aqui pelo Facebook Né Você que me acompanha Pelo Facebook Você ou vai me acompanhar No decorrer Da noite No decorrer do dia Na semana Não importa Em que tempo Você venha Acompanhar Essa oração Pois Deus é Uniciente Unipresente Unipotente Aonde chegar Essa oração Também vai chegar A benção Milagre Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Eu estou aqui com a Bíblia No Salmo 23 Que é a nossa campanha Dos 23 dias Que nós colocamos Esses 23 dias Nós vamos Ler o Salmo 23 E sobre esse Salmo Realizar A oração da fé Pela vida financeira De todas as pessoas Então diz assim Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Leva-me para junto Das águas De descanso Refrigera Minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça O amor Do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Repara-me Uma mesa Na presença Dos meus adversários Unge minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Bondade E misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todo o sempre Vamos falar com Deus Preparei o seu copo Com água Preparei a sua peça De roupa Você que Tem sido Ovelha Desse pastor Você que permite Que ele te leve Às águas tranquilas Aos pastos verdejantes Que te livre Ainda que você Venha andar No vale da sombra Da morte Vamos falar com Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Eu entro na tua presença Nesse momento No décimo segundo dia Dessa campanha De oração Pela vida financeira Do teu povo Pela vida financeira Meu Pai Deste homem Dessa mulher Que se encontra Desempregado Endividado Talvez comendo Pela mão dos outros Como diz o ditado Comendo o pão Que o diabo Amassou Mas meu Deus Visita essa pessoa Agora E arranca Essa criatura Desse Lamaçal Desse fundo De poço Desse Tremendal De lama Dessa praga Essa maldição Que disseram Que ela Nunca iria Vencer Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Até o dia De hoje Isso tem Se concretizado Meu Deus Os caminhos Pra essa pessoa Estão amarrados Trancados E ela tem Buscado Em muitas portas Batido Mas não obteve Resposta Então vem Meu Deus Inclina os teus Ouvidos E ouça A minha oração Coloca Por terra Toda essa falange Do inferno Toda essa praga Maldita Que tem agido Na vida Deste homem Dessa mulher Causando Nessa família A miséria A escassez A doença Tudo que essa pessoa Ganha Vai pra medicamentos Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Arranca esse mal Agora E abre Meu Deus As janelas Dos céus E derrama A bênção Sem medidas Consagra as mãos Deste homem Dessa mulher Que a partir de hoje Aonde tocar Meu Deus As portas Vão se abrir O milagre Vem acontecer No nome Do Senhor Jesus Essa pessoa Que vem padecendo Por mãos De médicos Equipes médicas Não conseguiram Diagnosticar Essa enfermidade E ela vem Gastando Meu Pai Se despreendendo De todos Seus bens Para buscar A cura A resposta A essa doença Mas ainda Não obteve Então Toca agora Meu Pai E remove Esse mal Em o nome Do Senhor Jesus Eu te peço Consagra Esses documentos Consagra Meu Deus Essa carteira De trabalho Esse contrato Que essa pessoa Nesse momento Coloca Esse currículo Que ela fez Para entregar Nas empresas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Em o nome Do Senhor Jesus Essa causa Azeite Aqueles que te Águas tranquilas Dos seus planos Os seus projetos Os seus projetos Dessa campanha Dessa campanha Do Salmo 23 Especialmente Para todos Os nossos Desimistas Aqueles que Têm sido Ovelhas Do Senhor Jesus Aqueles que Permitem que Deus Leve As águas Tranquilas Aos pastos Verdejantes Pois a palavra De Deus Diz Tudo é possível Ao que crer Então não é Para quem quer Mas sim Para quem crer E nesses 23 dias Deus fará Maravilhas Na sua vida Em nome de Jesus Você Que tem uma causa Na justiça Você que está Desempregado Você que está Endividado Você que está aí Comendo pela mão Dos outros Você que Está sendo Humilhado Você que vem Sendo humilhado Por causa De um problema Financeiro Que você vem passando E você Já buscou Saída Em muitos lugares Coloca a sua vida Na dependência De Deus Isaías Capítulo 1 Dezenove Diz assim Se quiser E me ouvir Comereis O melhor Dessa terra Deus Ele quer Que você Venha comer O melhor Dessa terra O diabo O diabo Veio para roubar Matar E destruir Mas o Senhor Jesus Ele veio Para lhe dar Vida E vida Em abundância Nesse domingo Às sete da manhã A nossa primeira reunião Acontece Aqui na nossa sede Aqui em Ascurra Na rua Dom Pedro II Número 92 Bairro Estação Ao lado da padaria Do Alemão Nossa primeira reunião A segunda reunião A segunda reunião acontece Às nove e meia Da manhã Em Indaial Você que é de Indaial Você pode estar conosco Nesse domingo Às nove e meia Da manhã Rua Peru Duzentos e trinta e seis Bairro das Nações Indaial Bem pertinho do centro Muito fácil O acesso Nós estaremos ali Realizando a busca Do Espírito Santo Nesse domingo Às nove e meia Da manhã E a terceira reunião Acontece Às dezoito horas Aqui na nossa sede Em Ascurra Escolha Um dos nossos horários E desses endereços Se você quer Uma mudança Você quer Uma transformação A Bíblia diz Os nascidos de Deus Vencem o mundo E quem são os nascidos de Deus Se não aqueles Que tiveram encontro Com o Senhor Jesus Aqueles que estão Cheios do Espírito Santo Pois A Bíblia diz Ao descer sobre vós O Espírito Santo Recebereis Poder Quando você tem O Espírito Santo Você tem O poder O poder De Deus Para Expulsar Para determinar Que essa praga Essa maldição Seja arrancado Da sua vida Da sua casa Dos seus caminhos Em nome de Jesus Está certo? Décimo segundo dia Beba da sua água Em nome de Jesus Se você está usando a fé Beba dessa água Tome posse da sua bênção Tome posse do seu milagre Em nome de Jesus Eu declaro Um final de semana Abençoado Cheio de bênçãos De vitórias Em nome do Senhor Jesus Que os céus Que os céus Estejam abertos Sobre a sua vida Derramando bênçãos Sem medidas Você que nos acompanha E você ainda não tem o seu nome Aqui no azeite Se você ainda não é um dizimista Se você ainda não é um dizimista Ou você é um dizimista Mas ainda não enviou Envie o seu nome Para que a gente Venha estar orando Nesses 23 dias Eu quero orar Pela sua vida financeira Nesses 23 dias Eu quero determinar Uma bênção Na sua vida Em nome Do Senhor Jesus Que Deus abençoe a todos Uma boa noite E até mais Na nossa primeira reunião Às 7 horas da manhã Aqui na nossa sede Você É o nosso convidado Todo especial Uma boa noite a todos Fiquem na paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo